João Marques apresentou o Jornal do Senado dentro do programa Voz do Brasil pela primeira vez em 1974. Ficou 35 anos como titular do posto. O trecho que você ouve a seguir é do programa do dia 16 de julho de 2002. Jornal do Senado Projeto do senador Carlos Wilson, do PTB de Pernambuco, permite descontar no imposto de renda todos os... João Marques também emprestou sua voz marcante a diversos programas premiados da Rádio Senado, como o Brasil 500 Anos. A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 Anos. Primeiro diretor da Rádio Senado, Silvio Hawagen, lembra que João Marques foi o responsável pela primeira transmissão da emissora em 29 de janeiro de 1997. O João Marques foi a primeira voz a surgir na programação da Rádio Senado, foi o João. João Marques é um nome que dispensa maiores comentários, conhecido nacionalmente, não há quem desconheça a voz do João Marques. Ao deixar o Jornal do Senado em 2009 por conta da aposentadoria, João Marques saudou os novos locutores concursados que tomavam posse na Rádio Senado. Gente, vocês estão fazendo, a partir de agora, aquilo que eu sempre sonhei, ser locutor de rádio. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Sejam felizes nessa empreitada. Parabéns! João Marques morreu aos 84 anos. Ele estava internado por causa de uma pneumonia e teve um infarto nesta sexta-feira. Da Rádio Senado, Maurício Desante.